Música Olá pessoal, eu sou o professor Cacarap, estou aqui novamente no IAA Carnival Village para convidar vocês para o aniversário do 15º do Capoeira Art. Nós vamos celebrar esse mês de março de 2015 e nós vamos celebrar o 19º de março e nós vamos convidar vocês para vir a outra música música, a música em português. Nós vamos falar sobre o capoeira, tocar muitos instrumentos, falar sobre o capoeira, a parte da música, e nós queremos convidar todos, todo mundo é bem-vindo, todo grupo, todo nível. Música 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 Música